Quando quiserem, tem que um. Naquele lugar, naquele local Era lindo o seu olhar Baixa essa aba aí, mano. Pô, mano, deixa o bagulho assim. Alguma chance de falar Gostei de você, quero te alcançar Tenho e marquei, fez eu hospedar Como é que saiu que a gente ia fazer esse censo? Para lá, meu Faixa, que é tudo nosso. O Claudinho me ensinou que a vida é assim. Que uma brincadeira de criança pode se tornar um sonho. Fé, meu Faixa. Fé. E o nosso sonho não vai terminar. O sonho não vai terminar Desse jeito que você faz O sonho não vai terminar